Pagar as suas contas agora ficou mais fácil, contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Cisbrasil 353. Nessa quinta-feira, 9 de julho, em solenidade no gabinete do prefeito Silvio Raffaele, o ex-diretor do Hospital Nossa Senhora do Carmo, Sérgio Marocco, foi empossado como secretário de saúde do município. Na cerimônia, estavam presentes o deputado estadual Ciro Simone, o ex-prefeito de TAPES Silvio Tejada, o vice-presidente do PDT de TAPES Carlos Martins, o secretário de produção primária, indústria e comércio Francisco Moreira, o médico da família do ESF Arroio Teixeira, doutor Vicente Januário Garcia, e o vice-prefeito municipal, doutor Francisco, que estava à frente da pasta até o momento. Em nota da assessoria de comunicação do município, o novo secretário de saúde, nesta gestão, diz que dará atenção especial e direta à população, indo visitar com frequência os postos de saúde, para ver a necessidade e a realidade que as pessoas e funcionários vivenciam e presenciam no dia a dia. Sérgio Marocco já esteve à frente da pasta da saúde na gestão anterior. O município de TAPES possui quatro unidades de estratégia da saúde familiar e mais um hospital atendendo às situações de emergências. No caso do Hospital Nossa Senhora do Carmo, que é de autarquia municipal e não possui nenhum convênio com Estado e União, o trabalho, segundo a assessoria de comunicação, é mantido somente com recurso financeiro livre do município. São empregados mais de R$ 300 mil ao mês como investimento na unidade.